Enquanto tu tá dentro do teu lar, Deus tá visitando lares, ó, lares que estavam te trazendo preocupação. Enquanto você tá aí, onde você está agora, olha aqui, olha aqui, Deus tá visitando corações. Papai tá dizendo, a tua oração chega em lugar que tu não pisa. A tua oração alcança coisas que estão longe do alcance da tua mão. Se é pra você, a tua palavra declara, é pra mim a tua palavra, Jesus. É pra mim a tua palavra. Levanta a tua mão e do outro lado que eu quero profetizar na tua vida. Olha aqui, você vai estar no teu lugar e de repente, ó, de repente o telefone vai tocar. E sabe o que é que vai vir? Vai vir aquela notícia, é, de que aquilo lá que tava te preocupando já foi resolvido. Que aquele milagre lá que tava faltando já se realizou. Que aquela providência lá que não tinha, papai mandou. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar que enquanto você está na presença de Jesus, Deus está cuidando dos teus. Não importa qual é a situação. Deus tá cuidando dos teus. Enquanto você tá aí, Deus tá acercando aquele carro e dando livramento. Você tá entendendo o que o papai tá falando pra você? Enquanto você tá aí, Deus tá acampando anjos ao redor daquela pessoa e tá cortando o laço de morte. Papai tá falando pra você, descansa a tua alma nele. Descansa, confia. Enquanto você tá aí, ó, enquanto você tá aí na presença de Deus, conversando com ele, orando pra ele. Papai tá visitando gente, tá? Tá visitando pessoas, está dando livramento, tá? Papai tá falando pra você, eu cuido do que é teu. Papai tá dizendo pra ti nessa hora. Você tava dizendo, Deus, mas eu não posso ir junto. Mas, Senhor, eu não posso resolver isso. Senhor, como eu queria abrir essa cabeça e colocar esse negócio lá dentro pra essa pessoa entender o que realmente é e não é. O que pode e não pode. Gostaria eu de poder fazer isso, não é verdade? Você não queria fazer isso? Mas Deus tá dizendo, não precisa não. A tua oração. A tua oração. Olha aqui. A tua oração faz cirurgia espiritual. É, e você tá orando, papai tá indo lá. Olha aqui, tá transformando de dentro pra fora. Enquanto você tá orando, Deus tá moldando pensamentos naquele lugar. Devanabla Sorené canta. Pensamentos que o inferno pensou que ia dominar. É, pensou que ia mandar naquela mente. Pensou que ia controlar aquela pessoa. Mas tem uma coisa, você ora. É mulher de oração, é homem de oração. E papai tá dizendo, a tua oração tá movendo. Devanabla Sorené. A tua oração, olha aqui, tá fazendo cirurgia espiritual neste momento. A tua oração, olha aqui, tá tratando de dentro pra fora. Porque Deus está ouvindo e a tua oração tá movendo a mão do Senhor. Você tá entendendo? Você tá entendendo? O inferno planejou, tramou, arquitetou, mas todo o projeto dele foi por água abaixo. Porque ele só esqueceu de um detalhe. Você tá em oração. É, você tá em oração. É, o inferno tá tentando instigar aquela pessoa, tentando usar do jeito que quer, trazendo pensamentos, às vezes até de morte. Pensamentos contrários, pensamentos de maldição, não é verdade? Mas sabe o que o inimigo esqueceu? Ele esqueceu que tu é mulher de oração. Esqueceu que tu é homem de oração, é. Até o teu gemido na presença do Senhor, enquanto tu tá nos teus afazeres. É, tem gente que olha que quando tu senta lá na tua mesa, que você encurva a tua cabeça e fica em silêncio com Deus. Olha que Deus entende. E aquela oração já vai, já vai, já vai movimentando. Aquela oração já vai se direcionando. Você tá entendendo? E o milagre já vai acontecendo. Papai tá dizendo pra você, não te preocupa não. Tem vitória pra quem ora. Tem vitória pra quem ora. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Tem vitória para quem ora. É. Papai tá dizendo pra você, você orou. Até o teu silêncio foi uma oração profunda na presença do Senhor.